O meu nome, vocês querem saber o meu nome? Era Lúcifer, anjo de luz. Mas agora, agora só trevas, a história começa assim, há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, eu tinha no céu, em minhas mãos, um cargo de poder, de muito poder. Mas para mim, para mim não era suficiente, eu queria mais, mais, muito mais, eu queria subir acima dos céus, estar acima do Todo Poderoso. Desde então, desde então, eu fui lançado para esta terra, e aqui, aqui são chamados de príncipe das trevas. Muitos anjos aliaram-se a mim, e são os meus súditos, velhos, escravos, cegos, e muitos que me adoram.